Que história é essa desse negócio aí de, ah, talvez, sou muito nova? Ah, eu nunca tive vontade de competir por muito tempo, assim. Eu gosto de competir. Jiu-jitsu antes era a coisa que eu mais amava na minha vida. Queria estar sempre no meio, mas eu não tenho vontade de ter 10 títulos mundiais, vários pan-americanos. Eu não tenho essa vontade. Eu acho que eu quero fazer um bom trabalho, um trabalho bem feito e seguir para a próxima página da minha vida, entendeu? Pelo fato de eu ser nova e poder ainda fazer mais coisas, né? Eu sei que o jiu-jitsu requer muita dedicação e eu dediquei muito tempo da minha vida enquanto eu achava que era preciso. Mas agora também eu quero fazer outras coisas. Eu já acho que eu tenho tudo que eu queria ter e nada mais justo que agora expandir os conhecimentos para novas áreas. o céu é o limite, né? Mas sabe o que eu acho? Não sei se é realmente o que você pensa, mas o que eu vejo é que você é muito movida a desafios. Tipo, ah, começa a ficar confortável ali e você não quer mais. Mesmo que esteja bom para você. Tipo, ah, estou ganhando aqui nessa categoria e você quer mudar de categoria. Então, talvez isso de, ah, para você ganhar 10 títulos, você tem que ficar 10 anos, sei lá, na mesma rotina, na mesma monotonia. Seria isso? Eu, por exemplo, conquistei dois mundiais no Pluma, na faixa preta. Aí eu achei que eu não estava correndo muito risco, que eu tinha que subir. E aí o Pena, eu sempre via meninas que me desafiavam mais. Mesmo eu lutando com elas em outros eventos, eu sentia que eu precisava lutar um mundial de Pena para me arriscar mais. E se eu perdesse ou não, isso não seria um problema. Porque para mim, perder também não é um problema. Mesmo que eu ache que a minha obrigação ainda seja vencer. Porque é o meu trabalho, né? O meu trabalho é vencer, é ir lá, é conquistar. Mesmo isso sendo uma obrigação para mim, eu também não vejo como um problema a derrota. E aí eu decidi subir para lutar. E talvez se eu tivesse ganho de Pena, eu ia tentar de leve. Entendeu? Porque, não sei, é de mim, assim. Em 2022 também, eu estava sem muitas aventuras na minha vida. Aí eu pensei, e se eu lutar Nogi? Mas para quem não sabe, eu odeio Nogi. Aí eu falei, ah, vou tentar um campeonato. Aí tinha um campeonato que valia mil dólares. Aí eu falei, vou ativar o modo caçador de recompensas. Aí fui lá, lutei esse campeonato Nogi. Ele era tipo um mês de diferença do Pan-Americano Nogi. Aí ganhei os mil dólares, fui para o Pan e olhei a categoria que era mais difícil. E me inscrevi, que era a leve. Me inscrevi e ganhei também. Assim, eu ganhei, mas eu não achei que eu perfumei bem. Ou que, meu Deus, eu estou demais. Como você até quedou? Ah, mas eu não achei que foi bom, não. Foi bem ruim, para falar a verdade. E todo momento eu queria, tipo, parar. Eu lembro que quando eu cheguei na final, eu fui para casa. Afinal, era no outro dia. E aí eu até falei para o Isaac, ah, eu não vou lutar amanhã, não. Aí ele falou, ué, porque eu falei, cara, que é muito ruim isso. Eu não gostei, não me diverti, não foi legal. Apesar que eu nunca me divirto, nem de kimono. Mas eu não senti, tipo, a coisa que o kimono me traz, assim. Eu me senti muito desconfortável. E não senti que eu estava fazendo um bom trabalho. E aí, quando eu pensei nisso, de estar me sentindo desconfortável, eu lembrei que esse foi o propósito do qual eu quis lutar. Era justamente para me sentir desconfortável, para colocar um pouco de aventura. Aí eu fui lá, fiz a final. Eu lembro que eu quase fui finalizada, assim, nos três primeiros minutos. A minha mãe me deu um real hook. E eu quase fui finalizada, consegui defender e ainda ganhei a luta. Mas quando acabou, eu estava, tipo, apavorada. Eu estava, meu Deus, como que as pessoas gostam disso? Horrível, horrível, dói demais. Eu saí toda dolorida, toda arranhada. Eu falei, não, não quero mais. A minha testa estava ralada, meu nariz, os meus dedos doíam muito. Eu falei, meu Deus, não é para mim. Aí eu nunca mais treinei no gui e ficou por isso mesmo. Mas aí eu aceitei esse desafio e fui. Mas por quê? O que você achou, assim, tão horrível, assim, no sin kimono? Cara, não tem pegada. Eu sinto que é muito físico. E acaba virando, muitas vezes, até meio com uma briga. Tem um scramble muito forte. E eu não gosto muito disso. Eu gosto de passo a passo das coisas. Eu sinto que no Nogui não tem muito passo a passo. Tem que ser uma coisa mais fluida. Você tem que estar preparado para se defender bem, para atacar bem. E, tipo, para quedar bem. É muito complexo. É muito complexo. Você tem que agarrar muito a outra pessoa. Eu não sou uma pessoa que fica agarrando muito a outra, né? Então, é o meu estilo de kimono. Que tem mudado um pouco nesses últimos meses que eu fiquei sem competir. Eu me dediquei muito a melhorar meu jogo. E aí, comecei a trabalhar um jogo mais de pressão. Mas antes, principalmente nesse 2022, nesse ano, o meu jogo era muito mais aberto, assim. Principalmente passando guarda. Era muito mais solto. Não é à toa que, nas minhas lutas no guia, eu não colava na menina. A primeira luta que eu tentei colar, eu nem cheguei perto de passar guarda. Eu fiquei, caraca, como que as pessoas passam coladas? Tipo, eu não consigo. Eu só conseguia passar solto. E aí, eu achei muito difícil. Mas agora, vim fazendo um trabalho onde eu tô me sentindo melhor, dando mais pressão. Sendo que nessa época, era muito mais difícil pra mim. Eu não me adaptei. Senti que era meio que uma briga. E você precisava muito de condicionamento físico. Não só pra aguentar os 10 minutos, mas pra trocar força. Pra estar preparado pra explodir em certos momentos. E não era muito uma coisa que eu tava habituada. Até porque no kimono, quando eu sinto que, tipo, a menina tá 70 e eu tô 30, eu reseto o jogo. Então, por exemplo, eu tô defendendo uma super passagem de guarda. Eu não tento contra-atacar ela nesse momento. Eu tento resetar, ficar 50-50. Então, eu vou tentar recuperar a guarda, botar numa fechada, numa lapela. Então, eu vou resetar tudo onde fique 50 pra ela e 50 pra mim. E no Nogui, eu vejo que, às vezes, tá 70, 30. Em qualquer momento, o 70 pode virar pra mim e o 30 pra pessoa. E isso não é muito a minha praia ainda, entendeu? Parece até uma luta de faixa branca, assim, né? De colorida. Que tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, é. Eu vejo que quem tem mais o... Quem não fica nesse 70, 30, de um lado pro outro, é quem mais trabalha de guarda e tá sempre focado nos hillhooks. Essa pessoa, ela não se expõe tanto nesse momento. Porque ela tá sempre ali trabalhando de guarda, sendo muito técnica. E quem tá em cima que tá, tipo, meio que correndo perigo, tenta fazer uma coisa ou outra. Mas quando as pessoas, elas vão, tipo, com tudo, não é uma pessoa que é 100% focada no hillhook, vira 70, 30 pra qualquer lado, a qualquer momento, entendeu? E eu não gosto disso. Eu gosto de controle. Então, se eu tô sempre com 30, eu vou resetar essa história. E ou eu tô com 70 ou a gente tá 50. Então, não existe a pessoa que tá 70 e eu 30, entendeu? Foge totalmente do meu controle, eu já fico desesperada. E, Ana, essa luta, como você falou, fugindo do seu controle, você fica desesperada. Fala com o kimono. Já aconteceu vezes de você estar competindo com adversárias, dela sair com dois pontos na frente, exemplo, vantagens. Aí já passou da metade da luta, você não tá conseguindo botar o teu jogo. Exemplo, a menina tá ali no antijogo. O que você pensa assim na hora? Eu acho que aconteceu só uma vez. Eu tento sempre me concentrar em mim, né? Eu falo que eu fico desesperada, mas não é desesperada no sentido, meu Deus, o que eu vou fazer? Não. É no sentido de que eu preciso igualar as coisas de novo. Então, eu tento sempre estar conversando comigo naquele momento pra que eu possa empatar os dois pontos e fique 50-50 e que eu possa sempre chegar numa posição boa. Então, eu fico ali calculando as minhas possibilidades pra que isso aconteça. É óbvio que quando é uma luta que, por exemplo, eu tomei dois pontos, caí por cima e a menina é muito boa de guarda. Vai ser um pouco mais difícil recuperar esses dois pontos, mas tem espaço ali pra criar esses dois pontos. Sendo que o mais importante é a gente estar muito bem consigo mesmo. E não tá, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, eu não fico assim. Eu fico bem pensativa e fico achando caminhos que eu possa empatar, né? Virar 50-50 e aí sim eu consiga passar na frente. Mas só dá pra fazer isso em 10 minutos. Em 5 minutos, por exemplo, na JP não dá. Quando eu começo atrás, eu já tenho que colocar ritmo pra igualar as coisas. Na IBDGF, não. Eu tô atrás, eu consigo pensar e me concentrar um pouco mais. Na JP você tem que estar, tipo, muito preparado. Então, eu já tenho que meio um jogo pré-estabelecido pra lutar a JP e um jogo mais de boa pra lutar a IBDGF. Pra mim é muito mais fácil lutar a IBDGF. Eu tenho um jogo que necessita tempo, então eu não me preocupo tanto. Agora, na JP eu preciso ter um jogo ali, um plano A, um plano B e tem que ser um jogo mais dinâmico. Ou se eu quiser, tipo, numa luta, segurar, né? Não acontece muito na JP, mas se eu quiser segurar muito numa luta, o jogo precisa estar muito, muito fechadinho, porque qualquer coisa na JP é um ponto. E aí não dá pra ficar atrás. Um ponto e 5 minutos vira específico, né? É difícil. Muito rápido, né? Mas aí você... O que você acha de lutas que duram mais tempo? Tipo, o que o Tainan vai lutar agora com... 15 minutos. Eu não gosto. Não gosto. Não gosto. 10 minutos pra você... 10 minutos pra mim é o suficiente. Se as duas pessoas estiverem dispostas mesmo a lutar, é mais que o suficiente. Eu não curto muito mais que isso. Eu acho que eu nunca nem lutei mais que isso. Eu até vi essa regra do Rusna Boan, né? O Dória quer que eu lute o Rusna Boan. Eu até falei pra ele, aí fica complicado, né? 15 minutos você quer me ferrar. Eu não curto muito. Eu acho que... Não, mas vai ter na IBDGF, né? É, na IBDF. Vai ter na IBDF também, né? Primeira vez aí, Maurício Tainan. 15 minutos. Nossa, não tenho o menor perigo de vocês viverem lutarem. Ou sem tempo. Piorou. Nossa, sem tempo. Qual a chance? Pra mim, na minha cabeça, não tem motivo nenhum pra mim lutar sem tempo. Não faz sentido, entendeu? Eu acho que o Jiu-Jitsu... Igual aquele que é só finalização. Cara, o Jiu-Jitsu tem pontuações. E você tem que ser bonificado pelas posições que você conquista, entendeu? Então, não tem o porquê ser só finalização. Eu não gosto. É óbvio que eu já lutei regras diferentes, mas não são regras que eu tô disposta a lutar. Tipo, fight to win, né? Que é só finalização, né? É, não tô disposta a fazer isso. Tipo, pô, se eu não vou ser bonificada por passar, montar, pegar costas, tipo... A pessoa vai... Pega uma pessoa que é super fácil de se defender. Ela vai ficar se defendendo, se defendendo. E, obviamente, eu tenho que estar com as minhas posições justas e preciso estar bem pra finalizar. Mas meio que dá, tipo, um desgosto, né? Tipo, caraca, eu fiz tudo isso e não ganhei um pontinho. Tipo, caraca, pelo menos é o que eu penso, é o que eu acho. Eu não gosto. Eu não gosto.